Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Júlio de Amanjá e hoje eu venho com uma simpatia quente pra vocês. Pessoal, essa simpatia é pra pessoa amada ter sempre tesão por você. Pra você prender aquela pessoa, não só pelo coração, mas pelo sexo também. Até porque o amor e o sexo, eles têm que caminhar lado a lado, um cumprimenta o outro. O amor, se só ficar ele sem o tesão, ele acaba se esfriando e entrando em rotina. E o sexo também, se só prevalecer ele sem o amor, chega uma hora que vai se tornar enjoativo. Com essa simpatia, você garante que aquela pessoa que você ama, o seu homem, seja amante, namorado, marido, enfim. Sempre tenha muito tesão por você, tá bom? É muito simples, vão precisar apenas de duas coisas. Um sabonete de rosas. Ó, tá vendo, pessoal? Rosas. Tem que ser dessa marca, Júlio? Não, não precisa. Pode ser de qualquer marca, desde que seja de rosas. Não pode ser de outro. Júlio, pode ser de jasmin? Não. Pode ser de erva doce? Não. Tem que ser de rosa. Ah, eu não tenho de rosa? Então, faça. Tá? Mas tem que ser de rosa. Vão precisar de um pedaço de papel higiênico. De papel higiênico, Júlio? Sim. Vocês vão entender o porquê, tá? Um pedaço. No papel higiênico, vocês vão escrever o nome da pessoa amada cinco vezes, tá? Vamos dizer que... Eu vou pôr o meu mesmo. Júlio. Mais fácil, vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Coloca nome e data de nascimento, tá? Eu não sei se dá pra ver, mas olha aqui, ó. Tá? Cinco vezes. Feito isso, vai abrir o sabonete, tá? Bonitinho. Abriu. Ah, vai precisar de uma vela vermelha também, tá, pessoal? São três coisas. Eu não vou abrir, tá, pessoal? Porque eu não tô fazendo, mas... Ó, velinha vermelha. Mas vocês vão tirar da embalagem. Vai com o nome, ó, pra fora. Vai pôr o sabonete aqui dentro, opa, do papel, tá? Vai enrolar no papel. Esse sabonete. Enrola, tá? Assim. Tá bom, pessoal? Fora da casa, tá? Quintal, garagem, morar em apartamento, área de serviço, varanda, sacada, tá? Enfim. Parte externa. Parte externa. Vai acender uma vela vermelha ao lado desse sabonete e vai entregá-lo a pombogira rosa vermelha. Pode ser pra Maria Padilha? Não. Essa tem que ser com a rosa vermelha, tá? Vai entregar. Eu entrego esse sabonete, eu peço o seu axé, rosa vermelha. Que eu prenda fulano pelo sexo. Que esse homem tenha tesão por mim. Que ele não consiga ficar perto de mim sem me desejar. Que esse tesão nunca termine. Faz seus pedidos com fé. Deixa a vela queimar. Terminou de queimar a vela? Vai pegar o sabonete, tá? Vai desengrulhar. Sempre que você fazer sexo com a pessoa amada, você vai tomar um banho com esse sabonete, tá? Terminou de tomar o banho? Vai enrolar ele no papel de novo. De olho, mas vai grudar papel nele molhado. Essa é a intenção, tá? Fez de novo sexo com a pessoa amada, vai tomar outro banho. Desembrulha. Se rasgar o papel, você estira. O máximo que conseguiu que ficou grudado, deixa. Toma banho. Pega aquele resto, gruda no sabonete novo, guarda. Assim até não ter mais papel. E sempre que tiver relação sexual com essa pessoa, banho com esse sabonete. Ninguém pode pôr a mão nele. Nem usá-lo e nem vê-lo. Então, guarde ele bem guardadinho, tá? Faça até terminar o sabonete. E vocês vão ver que esse homem ou essa mulher vai sempre ter tesão por você. Sempre. Tá bom, meus amores? Então, é uma simpatia fácil, mas poderosa, tá? Feita na força da pombogira rosa vermelha. É uma pombogira que eu carrego, tá? E é maravilhosa. Façam com fé, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá, meus amores? Precisando de trabalhos e consultas espirituais, me chamem pelo telefone 19-992-24-5568. 19-992-24-5568. Não fiquem sofrendo, tá? Procurem ajuda. Eu posso ajudar vocês, tá? É como eu costumo dizer, pra maioria dos casos tem jeito. Viu, meus amores? E graças aos orixás, eu tenho bastante positividade em meus trabalhos espirituais. Eu consigo ajudar muitas pessoas. Vocês podem, né? Se vocês começarem a olhar nos meus vídeos, vocês vão ver que tem bastante pessoas agradecendo. Assim como eu coloquei um vídeo aqui, que tem um print e mais prints de depoimentos de clientes. Não dá todos, porque não daria... Ficaria muito longo o vídeo e ficaria só mostrando os prints. Ia ficar muito maçante pra vocês ficarem assistindo. Mas eu tenho, assim, resultados maravilhosos. Graças aos orixás, eu fico muito feliz com isso. É muito gratificante pra uma mãe de santo, né? Que não está aqui de brincadeira e nem pra enganar ninguém. Quando alguém me chama e fala, Julie, deu certo. Isso não há preço. É maravilhoso, né? Quando a gente consegue ajudar alguém que está sofrendo, alguém que está com dor. É maravilhoso. Eu trabalho em qualquer área, tá? Da vida. Tenho trabalho pra qualquer área. Pode me procurar. Ah, Julie, eu queria fazer a simpatia, mas eu não posso. Não tem como. Eu posso fazer pra você e envia o sabonete consagrado pra casa de vocês, tá? É só vocês tomarem o banho daí. Tá bom, meus amores? Um beijão. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo, tá? Vamos divulgar. Vamos me ajudar também na divulgação do canal. Que, assim, quando a gente vê um feedback positivo, isso nos motiva a gravar mais pra vocês. Tá, meus amores? Dá um gostei também aí pra mim. Se vocês gostaram. Beijão. Até a próxima. Que os orixás venham abençoar a cada um de vocês. Fiquem no axé de rosa vermelha. Beijão. Laroiê, pão bojira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri